Avermídia, placas de captura e kit gamer, seja um parceiro, links na descrição. Olá pessoal, eu sou Priscila no vídeo e hoje eu vou falar aqui então sobre Red Dead 2, mods, novidades que o jogo acabou de sair para PC, mas a gente já tem novidades, eu já estou trazendo aqui para vocês logo assim que está saindo as coisas tudo. Enfim, aqui no início do vídeo eu vou dar uma explicação muito rápida e muito básica aqui para alguns, pode ser até que desnecessária, mas o Red Dead 2 é um jogo da desenvolvedora que fez o GTA, que faz o GTA, que é a Rockstar Games, é tipo um GTA no Velho Oeste, porque acreditem, tem gente que acompanha o canal aqui que nunca nem viu o Red Dead e não sabe nem o que é, então se você quiser conhecer mais sobre o jogo, tem série completa, vídeos de curiosidade sobre o game aqui no canal. Confira quem é uma franquia espetacular, assim como é a franquia GTA. Mas enfim, nesse vídeo a gente vai falar sobre mods, vamos falar sobre os mods e tudo, acabou de sair, né, há o que? Quase dois dias? A galera não dorme? O Red Dead 2 no PC, ali no launcher oficial da Rockstar Games, a versão da Steam ainda não saiu, só saiu em dezembro, mas a gente já tem novidade referente a mods, já existe site aí exclusivo só para você conferir os mods, vou deixar o link aqui na descrição, tá? Mas eu vou mostrando aí para vocês, a gente não tem ainda nenhuma grande modificação feita já disponível para você utilizar no seu jogo. Enquanto eu estava gravando esse vídeo, acabou de sair isso, que vocês estão vendo ainda, quer dizer, estão vendo, não está disponível ainda para download, mas a gente já tem as imagens do primeiro mod aí, que a galera fez e é o pessoal do 5M, tá? Que fez, isso aí, eu vou deixar aqui na descrição para vocês verem completo, é isso aí, esse cara não consegue, né? Mas, como eu falei, a gente tem novidade sim nos mods para o Red Dead, Para quem acompanha aí o GTA V, os mods para GTA V e tal, que é o último GTA, né? Lançado aí, a gente tem o 5M, que é tipo o Samp do GTA V, né? É um online onde a galera customiza, faz o GTA RP, fizeram diversos outros modos ali customizados, é tipo um servidor à parte da Rockstar oficial. Não é um online oficial, como eu falei, tipo um Samp do GTA San Andres, só que para o GTA V. E ele já foi confirmado por eles mesmos, né? Os criadores do 5M, uma versão para o Red Dead 2 de PC. Então, já sabe, né? O GTA RP vai virar Red Dead RP, porque vocês sabem que vai vir, né? Ai, cara, os caras não dormem, faz dois dias, gente. Calma. Então, ó, essa versão do 5M vai chegar aí no final desse ano, né? E provavelmente eles estão, creio eu, esperando a versão da Steam sair, né? Porque provavelmente vai ter diferença entre as versões, da questão do desenvolvimento deles lá e tal. Mas teremos sim um 5M direcionado aí ao Red Dead 2. Vai se chamar Red M. Red M, tá? Que é o 5M aí do Red Dead 2 para PC. E um único mod, como eu falei para vocês, que não tem muita coisa ainda, disponível é esse aí que vocês vão ver agora. É o Arthur de Joker, com a cara pintada, até o momento. Eu estou trazendo as novidades para vocês em primeira mão. Eu vou deixar aqui na descrição, tá? Caso você queira aí, tá? Qualquer aí, você quer e tal, né? É só olhar aí. Então, a gente já tem os primeiros mods anunciados aí, feitos no Red Dead 2. Talvez, assim que sair alguma coisa grande, alguma coisa incrível, eu trago para vocês aqui. Não se preocupem, eu estou ligada, estou de olho. E no final desse vídeo aqui, eu vou dar uma opiniãozinha que possa ser. Talvez alguns de vocês não concordem comigo, mas vai abrir uma discussão legal aqui nos comentários. Eu tenho certeza, deixa a tua opinião. Eu não acho que o Red Dead 2, a gente vá chegar ao nível que a gente tem em um GTA San Andreas de mod e no GTA 5 de mod. Eu não acho que o Red Dead 2 vai chegar nisso. Eu não acho. Porque eu falo que no GTA 5 a gente tem uma ampla possibilidade de criação de mod, né? A galera coloca caminhão da Casa de Bahia. Tá que dá para colocar também o caminhão das Casas de Bahia como na carroça dos Red Dead. Dá para colocar. Mas eu estou dizendo assim, eu não acho que vai chegar a quantidade de mod e de tudo que vocês imaginarem, sabe? Eu não sei. Comentem aí. Vocês acham que vai criar aquele hype com os mods aí do Red Dead igual foi o GTA 5 e é até hoje o GTA San Andreas? O que é que vocês acham? Comenta. A gente se encontra então no próximo vídeo. Últimas notícias aí para vocês. Qualquer outra informação eu trago aqui no canal, posto na aba comunidade, posto no Twitter. Então me segue também nas redes sociais e me acompanha também lá no meu segundo canal. Que inclusive saiu hoje vídeo de Red Dead 2 caçando lá os cara de recompensa lá no online. Fazendo aquela de cachorrada lá. É isso. A gente se encontra. Então próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto